Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto e no Diálogo Aberto de hoje nós vamos falar sobre jogos e desafios virtuais. Desde o ano passado, notícias e boatos sobre jogos e desafios virtuais causaram uma intensa preocupação em paz e educadores. Entre tantos que vieram à tona ficaram conhecidos o jogo da asfixia, da baleia azul e o desafio do desodorante por causarem a morte de crianças e adolescentes pelo Brasil. Diante desses perigos que podem estar muito mais próximos do que se imagina, a questão mais recorrente é como orientar sobre os riscos que essas práticas oferecem. E para falar sobre esse tema, aqui no estúdio está Jurelda Guerra. Ela é psicóloga e conselheira do Conselho Federal de Psicologia. E para participar do programa Diálogo Aberto, você pode enviar mensagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Jurelda, obrigado por participar hoje com a gente. Muito obrigada pelo convite. Hoje o contexto mundial é de globalização, é de internet, é a ansiedade de estar conectado, é você muitas vezes não se desligar do telefone celular, de estar em redes sociais, mídias sociais. Então você tem um grande envolto que te permite muitas vezes uma opacidade da realidade. Como é que você vê esse momento em que crianças e adolescentes e até pais vivem? É um momento muito desafiador. Na verdade, é impossível se viver sem essas tecnologias. Hoje a gente não consegue mais imaginar como era a nossa vida há cinco anos atrás que não tinha essa facilidade do WhatsApp, do Zap, como a gente chama. E não há dúvida que é um benefício para a sociedade. É uma tecnologia importante, ela cumpre um papel, mas como tudo tem os seus perigos. Tem as suas mazelas. Tem as suas mazelas, trazem consigo os seus perigos e as redes sociais são aí um leque de possibilidades ruins também, não só para criança e adolescente. A gente achar que só criança e adolescente pode cair em conto da internet, não é verdade. Muitos adultos também sofrem com isso. E a gente tem que pensar como fazer esse enfrentamento. Existem regulações, marcos regulatórios para a televisão aberta, para as redes sociais, para os youtubers que fazem muito sucesso, que promovem determinados jogos. As pessoas postam exatamente tudo o que dá na cabeça delas. As pessoas se sentem no direito de comprar um celular mais bacaninha, fazem seus vídeos das coisas mais bacanas, as coisas mais absurdas e malucas possíveis. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pensa que essa juventude está lidando com todas as informações? Na verdade, os pais, mães, os pais, as pessoas que convivem no âmbito familiar, precisam estar também conectados entre si. Não só através da tecnologia, mas afetivamente. As pessoas têm que se olhar, se conversar, criar algumas regras. Dizem assim, olha, agora na hora do almoço, a gente não vai olhar o celular, mas isso tem que partir do adulto. O adulto, os pais, maduros, precisam dar esse primeiro sinal, primeira regra estabelecida. Hoje, os pais, eles substituem conversas, afetos, por um tablet. Você vê crianças muito pequenas já ganhando um celular mais bacana, que mexe, esse smartphone, tablet, que seja dependendo do poder aquisitivo. E os pais acham isso um barato, acham isso muito bacana. E o fascinante é o domínio que crianças e adolescentes têm dessa tecnologia. É muito, é como se, né, a gente não pode dizer que é inato, mas assim, é praticamente isso, assim. Porque cada vez mais cedo ela está sendo apresentada a essa tecnologia. Então, os pais acham bonitinho, a criança já sabe, já passa o dedo. É óbvio, mas isso jamais vai substituir um jogo. Eu queria te perguntar, bem particular, você enquanto psicóloga, como é que você vê esse ato de pais presentearem crianças, muitas vezes, que ainda nem falam, mas por um tablet, para que justamente ela possa se entreter com jogos? É, eu particularmente, eu jureuda, não gosto, né, mas assim, a própria psicologia, ela vai utilizar disso, mas a gente tem que ver as faixas etárias, a gente tem que ver o desenvolvimento daquela criança, né, de zero a seis meses, de seis meses a dezoito meses. Então, tem faixas etárias para você estar apresentando determinadas coisas. Mas só que eu preciso apresentar e também fazer outras coisas. Sentar no chão, brincar, que seja de boneca, que seja de jogo, que seja de jogo de, né, de construir, de encaixe. E isso, para a coordenação motora fina, é fundamental. Mas você acha que esse ato bem tradicional que você está falando, que é sentar o pai, sentar com a criança, haja visto esse contexto que a gente vive, ele funciona? Como é que você vê essa relação? Ele vem perdendo espaço. Ele vem perdendo espaço. Você, a gente está vivendo uma sociedade do consumo. Você, dependendo das condições econômicas do casal, você vê quartos montados, extremamente cheios de coisas, de informações, que a criança nem usa, nem brinca, nem senta. Por quê? Porque ela está naquele jogo, naquela internet. E, assim, que é uma coisa que a gente precisa também repensar nessas relações, nessa estrutura familiar. Eu gosto de dizer que os pais, hoje, são muito imaturos. Não só porque casaram muitos jovens, isso, a maturidade não tem absolutamente nada a ver com idade. Com idade cronológica. Você vê pessoas extremamente imaturas, já com seus 40, 50 anos, atitude, estrutura, às vezes, até de personalidade. Mas está havendo uma inversão aí de quem que dá as ordens, quem que coloca as regras, dá a ordem, coloca a regra. Quer dizer, ter autoridade não é autoritarismo. É tudo a forma como a gente fala, a forma como se impõe, gritar, chamar atenção, chamar nome para o filho. Isso independe da classe social, completamente independe da classe social. Desqualificar o filho na frente das pessoas vai fazendo também isolamentos para ele. Esses jogos que tu citaste, essas coisas da rede, da tecnologia, dos YouTube, desses jogos que são propostos, a gente tem que ver primeiro qual é essa relação familiar que está sendo estabelecida. Por que essa criança está aceitando esses desafios? Será que ela não ouve, em casa, o quanto ela é impotente, incapaz, o quanto ela não é desqualificada? Quando você fala que nós temos que ver, você fala naturalmente de pais que deveriam fazer um filtro para que justamente alguns tipos de jogos não chegassem até às crianças. Mas será que esses pais conseguem fazer esse filtro? Tem disponibilidade? Se colocam à disposição? Ou cerceiam justamente esses processos até não chegar à criança? Então, são duas questões importantíssimas que tu está apresentando, Marcos. Hoje os pais trabalham. Pai e mãe, independente da classe social, trabalham, precisam se virar. Isso é natural, é importante. A mulher conquistou esse espaço na sociedade, isso é fundamental. Responsabilidade da educação não é só da mulher. São dos pais, das mães, independente também da estrutura relacional que se tem, com os avós. As pessoas, os adolescentes, as crianças ficam mais tempo sozinhas, como na verdade sempre ficaram. Há uma mudança social, mas também tem coisas que se mantêm. Se mantêm, mas não adianta dizer para os pais, não, quando eu estou em casa, eu proíbo. E no colégio? E quando você está em casa? É, pois é, e quando eu estou em casa, eu proíbo. Proíbe, mas o que você coloca no lugar? Você diz, não, você não vai olhar? Você apresenta outra coisa? Você senta com ele para brincar? Você assiste um vídeo, um filme que seja lúdico? Ouve-se história, conta-se história, pega um álbum antigo e vai contar como era, quem era a vovó, quem era a titia. A gente precisa fazer isso. Precisa chamar os idosos e incluí-los, os avós, que eles contem histórias da sua juventude. Aí as pessoas que podem estar me ouvindo e dizer assim, você é viagem, ela não faz isso. Faço, com muita dificuldade, porque os meninos, né, eu tenho dois meninos, sempre tenho alguma coisa para fazer, mas a gente combina, a gente tem regras nesse sentido. Não, dez minutos, me dá dez minutos para eu te contar quem foi minha tia avó, né, a tia Morena, né, a tia Zuzu, eram apelidos, eram pessoas que permeavam a nossa família. Que a gente precisa contar, se as pessoas existiram e essa moçada hoje não sabe quem são. A gente precisa ter história, a gente precisa ter memória. Então, assim, o que é mais importante? Saber quem é a galinha pitadinha, né, ou patati, patatá, sei lá como é o nome dessas coisas. Ou quem foi uma tia importante, que ajudou a minha avó em determinado momento. São histórias que constroem as pessoas, né, então assim, será que quando eu volto para casa do trabalho, eu estou afim de saber se o jogo da asfixia, não sei o quê. Não, você é viagem, meu filho não brinca com isso. Brinca. Brinca porque é apresentado por outra pessoa, por outra situação. E o colégio, por mais bacana que seja, não está, né, livre dessas coisas. Então, assim, a gente precisa ter uma ação conjunta. Colégio, família, as atividades, né, religiosas, independente das escolhas familiares, mas é bacana, né, essa espiritualidade, ela cumpre um papel. Então, tudo isso para a gente pensar na pessoa. Tudo hoje muito é vinculado, é muito direcionado para o criança e para o adolescente. Criança e adolescente são expostas, criança sofre bullying. Dentro de casa é o primeiro espaço onde tudo acontece. É a primeira, né, é, 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 amostra do que vai vir a sociedade lá fora, é dentro de casa. Então, se eu tenho uma estrutura familiar que nela eu sou extremamente agredido, a lei que ganha o nome do menino Bernardo, né, que fala sobre violência de criança e adolescente, sobre, sobre a violência física, ele não apanhou na rua, ele apanhou dentro de casa. Aí ele demonstrava uma personalidade triste no colégio, aí ele ia para o colégio, aí ele era assim, se centraliza, se dá nome para as coisas, né, eu gosto de dizer quando eu estou, né, em palestra, em debate, assim, se fulaniza, é, ou é Isabela Nardone, ou é o Bernardo, se dá nome. Essas crianças têm nome, mas a gente está falando da criança brasileira, do abandono da criança brasileira, dentro de casa, exposta à violência sexual, que a gente sabe que ela começa, principalmente dentro de casa, isso tudo vai fazendo uma estrutura familiar e uma estrutura de personalidade nesse adolescente, nessa criança, depressiva, triste, que eu me fecho numa redoma e que eu encontro ali, num jogo absurdo, mas que para ela, dentro daquela faixa etária, as regras não são tão difíceis quanto a minha história aqui dentro de casa. Então, eu vou fazer essa parada aí que ele está me provocando, eu vou olhar se esse negócio aí do, 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 do asfixia, me cortar, então assim, são coisas que eu topo fazer porque aqui, ao redor, não está legal. Isso que a gente precisa pensar, como é que essa estrutura familiar está se dando? Como é que, não, eu falo mal da droga, do crack, da cocaína, não, 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 o mal da humanidade, no final de semana eu encho a cara. Tem um exemplo dentro de casa. Tem um exemplo dentro de casa. Em rede nacional, você faz propaganda, sempre aliando o uso do álcool, as pessoas bem-sucedidas, as mulheres gostosas. Primeiro que dá vínculo a uma imagem ruim da mulher. Você falou de um ponto muito interessante também e muito provocativo, que seria as mídias sociais, as redes sociais e também programas de televisão, né? Os programas de televisão. E o que é que acontece? Hoje a gente percebe uma erotização, a gente percebe programas que não deveriam chegar até crianças. Como filtrar tudo isso? O Conselho Federal de Psicologia, anos atrás, encampou uma campanha que se chamava Contra a Baixaria na TV, pelo fim da Baixaria na TV. E aí comprou briga com um monte de gente importante, mas aí o Ministério Público Federal, um monte de gente também, entidades importantes, vieram se meter no sentido de dizer, a gente precisa criar marcos que regulem o que está sendo vinculado para esse nosso público infantil. Você vê que a partir daí começou a ter um horário para apresentar propaganda de bebida alcoólica. Antes era qualquer horário. Eu acho que voltou isso. Não tenho certeza. Mas de um tempo para cá, só à noite. Porque se achava que era o público mais adulto que estava dentro de casa. Mas campanhas de propaganda de cerveja que fidelizavam o imaginário infantil. Você botava cirizinho na lata, né? Ainda fazia assim, nananana. Isso mesmo. São coisas que vão entrando no meu inconsciente, que vão me fidelizando. Eu assisto, eu acho bonitinho. Eu tenho 10 anos de idade. Mas quando eu tenho 18, que eu já vou ter uma autorização social para beber, isso não quer dizer que as pessoas não bebam antes, né? Que é muito ruim. Legalmente seria esse marco. É, essa é a idade. O álcool na faixa etária, antes disso, as células estão se formando. É muito ruim para o desenvolvimento infantil, adolescente. É muito ruim. Para a vida social e comportamental, né? É, e principalmente para o meu desenvolvimento mesmo de células, orgânico. Fazer uso de álcool nessa primeira idade é uma tristeza. Então, assim, eu sempre sou muito mais taxativa, que para mim o problema hoje, muito mais sério do que a droga, né? A droga em si é o uso abusivo de álcool na nossa sociedade para absolutamente tudo, né? E que está autorizado, está legalizado. Esse é o problema. E aí você vê que aquela propaganda fidelizava aquele adolescente de 10, 8 anos, Quando ele chegava, ele pedia aquela do Cerezinho. Aí o Conselho Federal de Psicologia, junto com outras entidades importantes, né? Disseram, não, mas isso é um problema muito sério, né? E aí um monte de outros programas de baixaria na TV, de erotização, de concurso de criancinha rebolando na boquinha da garrafa, Que a gente lembra que isso passava 6 horas da tarde, em grandes televisões. E aí você faz aqui uma campanha de enfrentamento à violência sexual, que tem que fazer. Mas a gente também tem que pensar o que a gente está produzindo. Músicas que incentivem a violência, como essa que tiro foi esse, e as pessoas cantam, acham bacana e viram gíria. Eu quero saber se aquela mãe que perdeu um filho está achando bacana essa música, né? Dessa bala perdida. Ou músicas que incentivem a violência contra a mulher, que um tapinha não dói. Tem um monte de coisa ruim, de lixo, né? De baixaria que podia ser tirada. E que se absorve com normalidade, né? A gente naturaliza, né? Essas cantoras sertanejas cantam coisas... Pelo amor de Deus, né? Horrorosas, né? Falando de traição, de vingança, que vai dar na cara, que não vale não sei o quê. E as pessoas cantam em refrão. Então, assim, o jogo, fazendo o link com a abordagem do programa, o jogo, a internet, não são isolados do todo o contexto. Então, se eu estou me direcionando para aquele jogo, se eu estou aceitando desafios da asfixia, de colocar um saco plástico na cabeça e ver quanto tempo eu fico ali me asfixiando, ou aspirar um desodorante para ver se dá barato. Esses desafios, às vezes, que são propostos ali, podem ser menos nocivos do que eu estou obrigada a viver aqui dentro da minha casa. que independe da classe social. Isso é importante que se diga. As classes sociais, elas vão criando condições para esse convívio. Então, da estrutura mais social da casa, mais arrumada, mais bacana, para uma menos favorecida, Aquele adolescente pode entrar em sofrimento, aquela criança pode entrar em sofrimento. Está aí o papel da escola, observar, chamar. Se, às vezes, os pais não percebem, a escola cumpre esse papel, mas se, às vezes, os pais se fazem de ouvir do moco, não incitam, muitas das vezes, ao aluno não obedecer ao professor, dizer assim, aquela professora é doida, Você já viu um pai dizer isso para um aluno, para um filho? Não ouve o que aquela professora falou? Aquela professora... Então, a gente tem que também olhar mais, eu acho que hoje a gente tem que olhar mais para os pais. Agora, só para a gente colocar um contraponto nisso tudo, nós estávamos falando daquela explosão de erotização através das mídias, das TVs, mas existe por trás disso uma organização muito forte que se chama indústria cultural, em que essa indústria cultural, ela vai justamente fazer com que você absorva esse produto, consuma esse produto. Onde é que deve estar a defesa disso tudo para crianças e adolescentes? Como é que eu posso fazer um filtro para tudo isso? Você falou antes, ainda agora há pouco, que a família, ele é o primeiro momento. Seria realmente aí, a partir daí, a partir de uma família bem estruturada ou bem organizada, não a nível financeiro, mas a nível de educação, de relação que pudessem inibir, pelo menos? É, postura. Eu acho que a postura é fundamental. Eu não posso fazer uma coisa e agir de outra forma. Então, é a postura. Eu não posso, eu, pessoa, né? A gente, nós, a gente não pode dizer que a... Não assiste isso, eu te proíbo e deixa aquela menina ali, aquela menina ali sozinha e vou sentar e ver outra coisa e não dou papo. Não enche o saco, para, vai estudar. E se eu não vou lá olhar o que ele fez? Se eu não vou lá olhar o que ele tem para fazer? Se eu não crio filtros, como tu disseste, para o que não é legal? Mas tudo isso é com conversa. Isso tudo é com atitude, é com postura. É ir tirando essas coisas que não são legais, mas eu tenho que apresentar outras no lugar. Eu tenho que criar, né? Eu tenho que sentar com a minha filha de oito anos, fazer bonequinho, para até observar a coordenação motora. Faz bonequinho de papel, pinta, compra o lápis de cor e deixa. Não é o estojo dele, compra o estojo da casa, sabe? Lápis de cera, essas coisas a gente consegue comprar, não são caras. Jureda, você fala muito, assim, de uma educação mais tradicional. Isso. Em contraponto a uma educação mais moderna. Agora, como se fazer isso? Porque nós vivemos num processo muito difícil, né? Volto. Pais que não estão em casa, que precisam trabalhar, que estão ausentes. E que montam um quarto, como você falou, com todos os diversos equipamentos, para que justamente aquela criança tenha o entretenimento naquele momento em que eles não estão. Mas é presente. Mas e aí, como viver nesse processo, né? Uma, a indústria cultural te atravessando. A outra, a dificuldade de uma educação tradicional para uma educação mais moderna. Como se vive nesse processo? É a pergunta, né, do século. Meio termo, a gente tem que encontrar cada família... Mediar. Mediar. Cada família vai encontrar a sua forma de fazer isso. Não existe regra de bolo, três colheradas de afeto, duas pitadas de chamada de atenção, né? Não tem. Cada família vai encontrar a sua. Mas o principal é não se iludirem, não acharem que a compensação, ela é material. Esse quarto bacana, esse celular que acabou de ser lançado. Não é isso. Não é isso. Não há nada mais tradicional, mais antigo do que o afeto. É afeto, a gente precisa de afeto, a gente precisa... Trabalho na Fundação Santa Casa, só dando um exemplo, eu sou psicóloga da Santa Casa e às vezes tiro o plantão na maternidade. As pessoas chegam e dizem assim, ah, eu vim visitar a minha esposa, como o nome dela é Bia? Não, mas o nome é Bia. Não, mas Bia é de quê? De Bianca, de Beatriz? Aí eu sento, sento com o casal, a gente acha a moça, aí senta. Aí você vai ver, baixa idade, 16 anos, 17 anos, já é esposa, né? Aí você vai ver que tem também baixa escolaridade. Pouco se conversou sobre sexualidade. Então, assim, não se fala de sexualidade. É um equívoco achar que se falar de sexualidade, as pessoas falarem, porque isso é ideologia de gênero. A gente tem que falar... O fato de não falar de sexualidade não quer dizer que essa moçada não esteja namorando. Só que da pior forma, porque sem preservativo, onde você pode ganhar uma gravidez aí, pode ganhar uma doença sexualmente transmissível. E a gente precisa falar sobre isso. Adolescentes estão cada vez mais jovens entrando na sexualidade. Ah, não se fala disso. As unidades básicas de saúde têm muita dificuldade de elaborar grupos para adolescentes. Não recebe o adolescente se não for com os pais. Que adolescente vai procurar a humanidade básica de saúde com a mãe do lado? Ah, eu já estou, né? Já estou tendo, já estou transando. Não existe isso. A gente precisa... Aí é um moralismo. Isso é moralismo. Uma moralidade instituída por umas coisas e uma facilidade permissiva para outras. É uma contradição muito grande. Por isso que eu te digo, cada família vai precisar encontrar um ponto. Seu caminho. O seu caminho. Mas que ele seja baseado em alguns parâmetros, né? Principalmente como a gente não pode deixar de pensar, parâmetros até cristãos, né? Que fundamentam todas as bases religiosas que estão aí. Não estou falando de uma religião ou outra. Mas os princípios, né? Do afeto, de me preocupar com o outro, da solidariedade, gratidão. Quem que diz obrigado hoje? O adolescente acha que é mais ou menos obrigação as coisas que são me oferecidas. Não obrigação. Eu falo muito isso para os meus filhos, assim, eu não tenho obrigação nenhuma, né? Ah, bicho me diz obrigado, né? Bora lavar a louça. Já lavou a tua louça? Então a gente precisa botar responsabilidade para essa moçada também, né? Esse negócio de, essa inversão aí dos filhos mandarem nos pais, isso não é legal. Gerardo, nós já estamos no final do programa e eu queria só que você, as suas palavras finais fossem de orientação. Como pais devem se apresentar diante desse pai? Eu acho que ele tem que ouvir também muito o que o filho está falando. Perguntar o que você fez hoje. E, ah, eu vi um vídeo no YouTube. Não imediatamente dizer assim, não quero que tu faça isso. Porque ele não vai te contar mais nada. Espera, ouve. Não, eu, ah, um menino hoje me olhou e pegou na minha mão. Não quero que pegue... Calma. Ouve, porque senão não te contam mais nada. Então, assim, tem que ter tranquilidade, tem que ter maturidade, tem que chamar os mais velhos para o convívio, né? Ouvir opinião, pedir opinião. E, principalmente, eu acho que os pais, né, assumir lugares de paz. Escolheram, né, tem seus filhos, escolheram a estrutura familiar. Então, bora assumir esse papel. Tá certo, Gerardo. Muito obrigado pelas suas informações. E as informações foram muito eficientes para todos nós. Ah, eu tô rindo. E o Diálogo Aberto volta daqui a pouquinho. E, neste bloco do Diálogo Aberto, nós vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Em 2016, foi regulamentado no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, que, além de garantir uma série de direitos relacionados à acessibilidade, à educação e à saúde, estabelece punições para atitudes discriminatórias. E, aqui no estúdio, eu recebo a advogada Fadi Asmin Costa Mauro, da Comissão de Proteção aos Direitos das Pessoas com Deficiência, da OAB Pará. Nós vamos conversar sobre os principais direitos e a luta das pessoas com deficiência. E você pode participar do programa pelo nosso WhatsApp, o número 988023444, e enviar sugestão também de tema. Fadi, obrigado por ter vindo ao Diálogo Aberto. Eu queria conversar essa nossa conversa perguntando para você o que é que representa para a comunidade, para a sociedade, a lei de inclusão? Olá, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, em nome da comissão, para estar aqui hoje participando do programa e falando sobre um tema de tamanha importância, que é o direito das pessoas com deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão. Eu acho que a Lei Brasileira de Inclusão representa, primordialmente, o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência que vêm sendo conquistados, que vêm sendo conquistados ao longo do tempo, através de muita luta, através de movimentos sociais e, principalmente, já colocando em pauta, questões que foram conquistadas a partir da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, da Convenção da ONU, que foi ratificada pelo Brasil em 2009. E a Lei Brasileira de Inclusão, então, ela vem trazendo e reconhecendo vários direitos à pessoa com deficiência, em questão de acessibilidade, saúde, educação, e, principalmente, ela vem trazendo o direito da igualdade e da não discriminação. Isso significa, principalmente, que as pessoas com deficiência, assim como nós, eu e você, por exemplo, têm o direito de gozar dos direitos a que elas são devidos, de forma inclusiva, e têm o direito de não serem discriminadas em virtude da sua condição. Ou seja, elas são tão normais quanto nós. São tão iguais quanto nós. Não existe isso de normalidade e anormalidade. Existem pessoas que possuem deficiência e pessoas que não as possuem. E isso é normal. Não tira o caráter de ser humano de pessoa. Exatamente. E nós temos vários direitos, né? E eu queria, durante o nosso programa de hoje, a gente conversar sobre um, se puder, cada um deles. Eu queria começar pelo transporte público. Claro. Quais são os direitos dessas pessoas ao transporte público? A Lei Brasileira de Inclusão, ela regulamenta a questão do transporte público em relação às pessoas com deficiência e em relação às pessoas que possuem mobilidade reduzida. Isso significa o quê? Que o transporte, ele tem que ser acessível e tem que ser adequado para receber igualdade de condições com as demais pessoas, as pessoas com deficiência. O que isso implica dizer? Implica dizer que o ônibus, ele tem que ser... Aparelhado. Aparelhado. Aparelhado, exatamente. Obrigada. Para ser acessível a entrada daquelas pessoas com deficiência e, principalmente, que os motoristas devem ter um tato maior no sentido de parar para a pessoa com deficiência, esperar que ela suba, para que ela tenha a sua própria autonomia, para que ela possua, para que ela exerça a sua própria identidade. Não mais aquele sistema de que ela tem que ser carregada para dentro do ônibus, mas para que ela possa, sim, exercer a sua própria autonomia mediante ônibus acessíveis. Também, a gente tem uma lei que permite a gratuidade no transporte intermunicipal, quando devidamente comprovada a carência da pessoa com deficiência e aí ela pode gozar do transporte gratuito. Para isso, ela precisa se cadastrar, ter um cadastro? Existe. Existe. Tem uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que ele permite esse cadastro das pessoas com deficiência, para que elas gozem desses serviços, não só deste serviço, mas também da questão do estacionamento das vagas privativas da pessoa com deficiência. E, Fádia, também na legislação prevê que empresas de táxi reservem vagas para condutores com deficiência. Isso é verdade? Isso é verdade. Se eu não me engano, o artigo 51 da Lei Brasileira de Inclusão, ele fala que frotas de táxi, elas devem reservar pelo menos 10% de vagas da sua frota, no caso, para condutores, pessoas com deficiência. E no caso, por exemplo, de concursos públicos? É. No caso de concursos públicos, também há essa reserva de vagas. A lei dos servidores públicos, a lei, ela já determina que haja uma reserva de até 20% das vagas para pessoas com deficiência. E também, em outra regulação, mais recente, ela diz que esse encontro tem que ser no mínimo de 5%. E aí a doutrina varia nessa margem, que tem que ser no mínimo de 5% até 20% das vagas de concurso público devem ser destinadas à pessoa com deficiência. E vamos falar de, aliás, de empresas também que têm que destinar um percentual para o seu quadro de funcionários. Exatamente. Como é que fica? Bom, no caso das empresas, na verdade, o trabalho das pessoas com deficiência, ele tem sido uma pauta muito importante dentro do movimento Nada Sobre Nós Sem Nós e dentro da questão da inclusão da pessoa com deficiência. Justamente porque a pessoa com deficiência, ela é tão apta quanto aquela pessoa que não possui deficiência. Ela é tão apta ao trabalho quanto aquela pessoa que não a possui, que não possui a deficiência. Então, isso tem sido cada vez mais, como eu posso colocar, tem sido cada vez mais incentivado que as empresas busquem colocar dentro do seu quadro de funcionários pessoas com deficiência. E a lei, ela traz isso regulamentado. Assim, empresas privadas com um quadro de funcionários que tenham mais de 100 funcionários, obrigatoriamente devem destinar pelo menos 2% das suas vagas a pessoas com deficiência. Isso varia de 2% a 5% de acordo com a quantidade de funcionários. E a lei traz lá uma tabelinha que vai dispor de 100 a 200 funcionários, 2%, de 200 funcionários a tanto, 3% e assim sucessivamente. Mas, no mínimo, 2% dos funcionários de uma empresa privada que possui um quadro com mais de 100 funcionários, devem ser destinados a pessoa com deficiência. Como é que você vê esse quadro hoje? Como é que a OAB vê? É cumprida essa normativa, essa lei? Bom, pelo menos em grandes empresas, o que a gente tem visto é que tem sido sim cumprida essa questão da destinação das vagas de pessoa com deficiência. Obviamente que, quando não cumprida, a pessoa que se sentiu lesada, ela pode recorrer ao órgão de fiscalização do trabalho, como o MPT, ou também a OAB, que dá esse apoio na questão, não só do trabalho, mas na questão da educação também. Mas ela pode recorrer aos órgãos de fiscalização, porque existem punições em relação a essas questões de discriminação no ambiente de trabalho. Como é que fica a carga horária de trabalho dessas pessoas? Ela é reduzida? Pois é. Não necessariamente será reduzida, mas ela pode ser, sim, reduzida. A lei do funcionalismo público, ela prevê que, se houver, por exemplo, a comprovação por uma junta médica que efetivamente comprove que aquela pessoa com deficiência precise de uma carga horária reduzida de serviço, ela terá essa carga. Mas não necessariamente será assim. Ela pode ter. A recusa de uma pessoa com deficiência em um determinado trabalho, ela pode ser caracterizada como crime? Exatamente, pode sim. É o crime de discriminação, que a gente chama, e que hoje, na LBI, ele é regulamentado, ele é regulamentado no artigo 98, e ele prevê uma pena de reclusão de dois a cinco anos, e multa para a pessoa que for discriminada, seja no trabalho, seja na educação, em virtude da sua deficiência. O que isso implica dizer? Que uma pessoa não pode ser demitida ou, então, impedida de ingressar em algum emprego, em algum serviço, exclusivamente em razão da sua deficiência. Se isso ocorrer nesse momento, ela pode denunciar, e aí existe essa infração, existe esse crime que hoje é regulamentado pela LBI. E quanto à questão, agora a gente vai passar, de impostos, recai também sobre o deficiente a isenção de alguns impostos, ou da pessoa com deficiência? Isso. A pessoa com deficiência visual, auditiva, ou alguma deficiência mental severa e devidamente comprovada, ela pode ter isenção de vários impostos, como o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ela pode ter isenção sobre o IAF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, sobre o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e, principalmente, que eu acho que é o que mais interessa a todos, é sobre o IPVA, que é o imposto em relação aos veículos automotores. E ela nem necessariamente precisa ser a condutora daquele veículo, basta saber-se que o veículo é destinado à locomoção daquela pessoa com deficiência e ela pode ser isenta do IPVA, por exemplo. Agora, esses três primeiros impostos, o IPI e o SMS, é bem complicado a concretização disso, porque, normalmente, quando se vai comprar, já está tudo embutido. Exatamente. Mas, assim... Apresenta a nota fiscal depois, como é que acontece? Geralmente, a partir dessa comprovação, no momento da compra do produto já existe um certo cadastro, e aí, justamente, a gente volta para aquela questão do cadastro, e aí você já pode ter a isenção em cima desses produtos. E tem uma outra pergunta aqui. Nos casos de impedimento do ingresso da pessoa com deficiência, e aí já passa para plano de saúde, como é que funciona a legalidade disso? Voltamos exatamente para a questão do crime de discriminação regulamentado. Ele tem vários incisos e, nesses vários incisos, a saúde está presente. A pessoa com deficiência que tem negado o seu direito de ingressar em plano de saúde privado, impedido, ou seja, discriminada, novamente, em razão da sua situação de deficiência, gera essa situação da infração pela questão da discriminação. Isso não pode. A pessoa não pode ser impedida de gozar de um direito que ela quer pagar, principalmente, para ingressar num plano de saúde, em razão da sua condição de deficiência. Acontece muito hoje, recusas, principalmente de plano de saúde. Uma recusa, muitas vezes, indireta. O que é que acontece? Muitas vezes, o próprio valor que se paga, uma pessoa portadora de uma deficiência, o próprio valor que ela paga, ou também a idosa, para esses planos de saúde, ele extrapola o limite do valor empregado para outras pessoas. Isso é discriminatório? É, se, quando há, é óbvio que você vai, quando você vai ingressar no plano de saúde, você vai relatar a sua condição, mas, a partir do momento que você percebe valores exorbitantes que passem da normalidade para aquela determinada situação, você pode procurar, sim, órgãos de fiscalização do plano de saúde, por exemplo, e para que esses planos de saúde sejam efetivamente autuados e para ver se há uma situação discriminatória, efetivamente, e se houver para que haja a devida punição dessas empresas. Quanto à educação, Fádia, como é que funciona, como é que é regulamentada a questão das portadoras de deficiências na educação? Te confesso que essa é a parte que mais me agrada dentro da lei em relação à educação. A Lei Brasileira de Inclusão, ela prevê, a partir do artigo 27, a educação inclusiva em todos os níveis de ensino para toda e qualquer pessoa com deficiência. E o que significa uma educação inclusiva? Não significa só que você vai pegar uma criança, jogar ela dentro de uma sala de aula, uma sala de aula regular, com crianças normais ou não deficientes, por assim dizer, perdão, com crianças não deficientes, e que você não vai servir nenhum tipo de apoio. Incluir significa muito mais do que você adaptar a escola arquitetonicamente para receber aquela criança. Significa você dar o apoio escolar adequado, significa você promover o atendimento educacional especializado no contraturno das atividades. O que é esse atendimento educacional especializado? É aquele profissional que vai facilitar a vida do aluno dentro da escola, que vai promover uma verdadeira e efetiva inclusão do aluno, justamente promovendo essa facilitação da sua experiência escolar, para que ele se sinta inserido, para que ele se sinta e não mais discriminado, para que ele seja efetivamente um aluno como outro qualquer e possa participar dentro da sala regular, em igual condições com os demais alunos. Agora, como é que você vê, Fádia, enquanto da Comissão de Direitos da OBE, essa situação, já visto que ela não se limita só justamente nessas condições, mas existe toda uma questão estruturante das escolas, das faculdades, das universidades, em aceitar esse portador dessa necessidade. Muitas vezes precisa ter professores capacitados, ter sala de aulas também estruturadas, aparelhadas, e o que a gente vê normalmente é que isso não acontece. Exatamente. Hoje, o nosso principal obstáculo é promover essa adequação arquitetônica das escolas, primeiramente, e isso já vem sendo muito feito, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, e também a capacitação dos professores, em dois níveis. Tanto dos professores nas salas regulares, o professor que dá português, que ministra português, matemática, para que ele, quando vai ministrar, também tenha o cuidado de receber aquele aluno com deficiência dentro da sua sala. E também dos profissionais de atendimento educacional especializado, que são aqueles profissionais que vão realizar o apoio no contraturno, que vão facilitar a experiência educacional do aluno dentro de sala de aula. E aí a gente tem que buscar exatamente, junto aos órgãos, a gente tem buscado muito isso junto aos órgãos do governo, junto às secretarias, para que haja essa efetiva adequação, principalmente arquitetônica, e também a diminuição das próprias barreiras atitudinais, que são essas barreiras atitudinais. São aquelas atitudes preconceituosas, são aquelas atitudes que geram estigma dentro da própria escola, aquela questão do preconceito dentro da própria escola, em relação tanto dos alunos quanto dos profissionais que recebem as pessoas com deficiência. Eu acho que é um esforço conjunto. Fádia, tem uma pergunta aqui do Cláudio de Ananideua. Ele diz assim, que ele está, diz deficiente, ele quebrou a perna e está impossibilitado temporariamente de exercer algumas atividades. Pelo menos, ele entra nessas questões desses direitos, ele é temporariamente imobilizado, na verdade. É, ele é a questão da mobilidade reduzida, ou pessoas com necessidades especiais, que a gente chama, por exemplo, que estão temporariamente com alguma... Uma deficiência de locomoção. Com algum impedimento temporário. Exatamente. E aí, justamente, entra na questão do transporte, entra na questão da acessibilidade aos espaços públicos, mas tem questões que são exclusivamente das pessoas com deficiência, como a questão da educação, que é esses assuntos que a gente vem tratando agora. E uma... Sim, então ele entra em todo esse processo de... Tem que fazer o cadastro, tem que se regulamentar, para que justamente possa receber esses benefícios. Exatamente. Tem que se regulamentar, e justamente para expressar a sua condição, que é uma condição temporária, para utilizar aquele serviço, principalmente o transporte. Fádia, quais são as principais demandas que a OAB recebe em função desses privilégios, não, mas dessas da lei de inserção? Hoje, principalmente a OAB e a comissão, elas recebem demandas em relação às escolas, em relação ao que a gente estava discutindo, da educação inclusiva, de matrículas, às vezes, que são negadas, em razão da deficiência do aluno, ou a questão das taxas que são cobradas arbitrariamente e que são ilegais, em razão da deficiência do aluno, a recusa da matrícula, também em questões de saúde, dos planos de saúde, e acho que são essas as principais demandas, e a questão de acessibilidade também. E como uma pessoa com deficiência pode buscar seus direitos? O que é que ela deve fazer? Além de buscar os órgãos de fiscalização, por exemplo, em relação aos planos de saúde privado, em relação à questão da educação, em relação à saúde, em relação ao transporte, ela pode procurar a OAB e também a própria defensoria para auxiliar ela em uma possível demanda judicial, quando for o caso. Tem uma outra pergunta aqui, o Rafael de Marituba está perguntando o seguinte, se a cota para emprego deve ser feita pela empresa como um todo, ou se essa empresa tiver filiais, como é que é distribuído? Cada filial tem que ter a quantidade mínima? Acredito que sim. Acho que cada filial deve possuir a cota mínima a partir do número de funcionários, sendo mais de 100 como a lei prevê. Acredito que sim. E vamos falar agora da OAB, da comissão, que trabalha justamente com pessoas com deficiência. Qual a representatividade, ou como ela atua justamente para equilibrar esses processos? A comissão da proteção das pessoas com deficiência hoje é uma das comissões mais atuantes da OAB. A gente tem uma presidente super militante, maravilhosa, a doutora Gisele Costa. E a nossa comissão, além de tudo, ela é interdisciplinar, ela possui a participação de outros profissionais, não só de advogados, mas também de profissionais de educação, como pedagogos, professores, que são colaboradores da comissão. E a gente atua não só na prestação desses serviços de orientação, de encaminhamento, de fiscalização junto aos órgãos, mas também a gente atua sempre promovendo eventos, palestras. A gente promove essas reuniões com os órgãos justamente para que haja a maior conscientização do direito, do que está previsto na lei, para que as pessoas justamente passem a se reorientar a partir dessas novas demandas, a partir da evolução social e justamente para diminuir as barreiras atitudinais, que é o preconceito social que a gente mais vê hoje em dia, que é justamente essa dificuldade de ultrapassar o próprio preconceito da sociedade em relação às pessoas com deficiência. Então, eu acho que é esse que é o trabalho da comissão. A gente busca não só junto aos órgãos de fiscalização, mas também promover essa conscientização social. Como você orienta hoje, agora, uma pessoa que teve alguma discriminação em qualquer área aqui que nós tratamos? Justamente isso. Eu acho que a pessoa que se sentiu lesada e discriminada, ela tem o seu direito resguardado pela lei. Ela deve, além de procurar os órgãos de fiscalização para tentar essa administrativa, ela pode procurar a polícia e também pode procurar os próprios judiciários através da Defensoria Pública para resguardar esses direitos. Fádia, uma última pergunta para nós encerrarmos, já estamos quase no final do programa. Como a OAB atua? Ela pode atuar como advogado desse, ou como representante desses deficientes que procuram? Infelizmente, não. A OAB não atua como representante da pessoa que nos procura. A gente realiza a orientação em relação aos direitos que aquela pessoa possui, realiza os encaminhamentos, por exemplo, para a Defensoria, para um advogado, para um advogado particular, mas principalmente para a Defensoria Pública. Mas a gente não pode atuar como representante daquela pessoa. E justamente também faz esse controle junto aos órgãos, realiza reuniões para justamente estar fiscalizando esses direitos que são inerentes das pessoas com deficiência. Tá certo, Fádia. Eu te agradeço pelas informações, foram muito esclarecedoras. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada também. E o Diálogo Aberto fica por aqui. Nós conversamos com Fádia Yasmin Costa Mauro, da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência, que falou para a gente justamente sobre todos os direitos e deveres de uma pessoa com deficiência. O programa Diálogo Aberto fica por aqui. A gente volta no próximo programa. Até lá. Tchau.